A Semana do Orçamento 2023 contou com a participação de vereadores e servidores das Câmaras Municipais de Pato Branco e cidades vizinhas. Essa iniciativa, organizada pelo Instituto Legislativo Brasileiro Interleges, em parceria com o Senado Federal, teve sua abertura realizada na segunda-feira. Além disso, serão ofertadas oficinas nesta terça e quarta-feira, durante as manhãs e as tardes. Os temas em destaque incluem e-democracia e também a articulação e compilação de normas jurídicas. Na terça-feira e na quarta-feira, teremos outra oficina, dessa vez de articulação e compilação das leis. Esse é um curso voltado para os servidores das Câmaras Municipais, então todos podem se inscrever lá no nosso site, no www.patobranco.pr.leg.br. As oficinas também acontecem das nove ao meio-dia e das duas às dezessete horas. O coordenador do Departamento Legislativo ressalta a relevância das oficinas para o aprimoramento dos profissionais vinculados às Câmaras Municipais. As oficinas têm o intuito de capacitar os servidores das Câmaras para que façam a correta formatação da lei. Então, ali você vai falar sobre a articulação, a compilação, as emendas, tudo o que envolve um texto normativo para que a segurança jurídica possa estar presente e não haja nenhum questionamento futuro de uma lei. Então, não adianta você ter uma lei bem embasada se você não tem ela bem reproduzida. Então, essas oficinas visam isso. A gente faz o convite, então, para que os servidores, ainda dá tempo, para que os servidores das Câmaras façam a inscrição no nosso site e venham participar. Além das oficinas, a programação da Semana do Orçamento 2023 inclui palestras. Na segunda-feira, foi realizada a primeira palestra da semana, abordando sobre as diferentes formas pelas quais a sociedade pode acompanhar a elaboração e também a execução do orçamento público. A palestra foi ministrada por uma equipe do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Além disso, estão previstas palestras também para terça e quarta-feira na Câmara de Vereadores de Pato Branco. As palestras são abertas ao público e ocorrem sempre às 19h. Na terça-feira, nós teremos a Rita Santos, que ela é consultora de orçamento do Senado Federal. E na quarta-feira, nós finalizaremos com o maior nome de administração financeira e orçamentária do Brasil, que é Paulo Henrique Feijó, professor e escritor também nessa área. A gente pretende que o cidadão entenda mais sobre orçamento para que ele possa participar mais. A gente não consegue participar se a gente não souber o que está sendo discutido. Então, a ideia é levar conhecimento para todo mundo, para que toda a população se interesse e participe mais.